Adeusulina, que de ti me assento, meu pensamento, 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 Estou sofrendo, nesta amargada Sinto a alma partir-se-me ao meio Dentro, em teu seio, vou deixar-me dar Adeu, adeu, adorado, linda Por pena brinda, com rigoros de Deus Se adoro matar-me, em fatal masmorra Antes que eu morra, vou dizer-te ali Se adoro matar-me, em fatal masmorra Antes que eu morra, vou dizer-te adeus Amém